Processos, processos e mais processos. Muitos deles com mais de uma década de existência. Tanto o papel junto pode representar um risco à saúde. Alergias, rinites e até micoses são problemas comuns de quem lida diretamente com esses documentos. A sala fica sempre assim, abarrotada de processos. E eles não param de chegar. São recebidos em média 1.200 por dia. Processos vindos de todo o país. Os mais jovens têm pelo menos 5 anos. Os mais velhos podem passar dos 20. Um incômodo para quem trabalha diretamente com tanto papel. Eles vêm com insetos, vêm com cheiro de barata até, inclusive. A gente corta o dedo no papel, corta os fundos. Eu mesmo já cortei meu dedo várias vezes com o papel, com o grampo que prende os processos. Alergia também. Tem muita gente aqui que sofre de alergia por causa dos papéis. O papel é muito antigo. Tem um processo aqui de 20 anos, 10 anos, que o estado de deterioração dele, ele vai soltando um pó. Então a pessoa fica irritada. É os olhos também, ataca os olhos, conjuntivite, essas coisas. Então o papel incomoda bastante. Aqui eles são registrados e identificados. Recebem número, nome das partes, tem os grampos retirados, ganham uma capa nova. É a preparação para a digitalização. Nayara faz esse trabalho há um ano e meio. E mesmo usando máscara, já adoeceu. Sempre estou com a máscara, principalmente depois do problema que eu tive na garganta. Então o uso da máscara é fundamental. Manusear livros e documentos antigos pode fazer mal à saúde. É que o papel tem a característica de, com o tempo, gerar fungos. Por isso é preciso sempre estar bem protegido. Cuidados seguidos rigorosamente por Rafael, que trabalha com obras raras. Todas as manhãs ele faz a catalogação do material, a seleção e a higienização. São pelo menos 20 livros e documentos antigos, manuseados por dia. A gente precisa ter alguns materiais de proteção para o manuseio, como luva, máscara, touca, óculos, jaleco de manga comprida, assepsia do local com álcool. Então esses são os procedimentos básicos de proteção. Porque a gente nunca sabe o que pode ser encontrado nos livros. Pode ter a presença de fungos, bactérias. Há casos de pessoas que já sofreram com esse procedimento, com micose nas mãos, problemas de cegueira. E os vilões não são apenas os fungos e as bactérias. Este especialista explica que podem ser encontrados também ácaros, fezes e saliva de baratas. Combinação capaz de provocar velhas conhecidas. São as rinites, as conjuntivites, as otites, as faringites, a asma também. Hoje a alergia tem uma tendência a ser encarada como uma doença profissional. E a gente chama a atenção para o uso dos equipamentos de proteção individual. Óculos, máscaras e luvas, principalmente. Não é só isso também. A própria empresa pode utilizar-se de meios para diminuir um pouco a umidade no local. Um problema que vai acabar com a digitalização dos processos. Mas é preciso que os tribunais abracem a ideia e sigam o exemplo do STJ. Se a digitalização ficar só conosco, nós aqui desta unidade vamos continuar. Os colegas que logo em seguida vão lidar com o processo não vão mais cuidar do processo físico. Então, mas nós ainda vamos ter esse incômodo, né? Por algum tempo. Até os tribunais encaminharem virtualmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho